Marcos, tomo creatina todos os dias, mas tem dias que eu esqueço de tomar. Tem dias que passo três dias sem tomar e já passei uma semana sem tomar, esperando o novo pote chegar. Passo alguns dias sem tomar, perde todo o processo? Vamos lá, Marcos, primeiro. Não é que perde todo o processo, mas a creatina, ela vai fazer efeito de acordo... Tipo assim, a creatina de hoje, ela não vai fazer efeito hoje. Demora um pouquinho pra você conseguir os resultados dela de aumentar a sua energia, aumentar a sua força e tudo mais, tá? Então, você tem que tomar todos os dias, tem que tomar sábado, domingo, tá? Então, vamos lá. O que você faz pra não esquecer? O que eu faço pra não esquecer, que é normal esquecer? Toma junto com o Whey, por exemplo. Todo dia de manhã eu tomo o Whey, porque o Whey você pode tomar todos os dias, porque é proteína, assim como proteína dos alimentos. Sábado, domingo, feriado, você não vai comer proteína? Então, eu, no meu caso, eu uso proteína, Whey Protein, todos os dias, sábado, domingo, feriado, enfim. Eu já tomo a creatina junto com o Whey, tá? Então, coloco lá 5 gramas de creatina, que é o que eu utilizo, e tomo junto com o Whey. Eu nunca vou esquecer, porque eu tomo junto. Agora, se eu deixar pra tomar a creatina lá antes do treino, depois do treino, outro horário, pode acontecer de esquecer mesmo, tá? Às vezes na correria do dia a dia. Então, já toma junto com o Whey, tá? Ou com outra coisa que você vai utilizar. Já deixa o pote ali do lado, que aí você vai lembrar. Porque tem que tomar todos os dias. Todos os dias. Dia que treina, dia que não treina. Tá de férias lá? Tem que tomar, tá? Senão, não vai te dar resultado. Você vai jogar fora o seu dinheiro. Então, faça isso, tá? Senão, não vai fazer diferença nenhuma. Senão, não vai te dar resultado. Senão, não vai te dar resultado. Senão, não vai te dar resultado. Senão, não vai te dar resultado.